Cadeal, Cadeal 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 Canhau, canhau, seu nome só rima com coisa legal Canhau, canhau, isso serve pro bem, nunca serve pro mal Canhau, canhau, derruba a cartola na cara de pau Canhau, canhau, da nossa equipe ele é o maioral Canhau, canhau, não liga pra mim que troquei o ramal Canhau, canhau, conversou lá no meu quintal Canhau, canhau, não liga pra mim que troquei o ramal Canhau, canhau, come farinha e supa e me cal Canhau, 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 canhau